A partir de agora você vai andar com 207 Passiões, você vai comprar aqui na Le Parque e tem condições imperdíveis, né Robson? Muito boas. Não tem como não comprar? Não tem como. O carro, sem comentários, completo, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas, o maior porta-malas da categoria. Sim. Aí eu estou com uma oferta especial nesse carro aqui. Aquela taxa de 0,99? 0,99. Esse carro custa hoje R$ 39.800, eu vou fazer R$ 36.900 na pintura sólida, R$ 10.11, tá? Ótimo. O cliente vai me dar uma pequena entrada de R$ 15.000, pode ser o seu seminovo, e com essa taxa de 0,99 em 48 vezes de R$ 615. R$ 615 em 40, isso é 4 anos pagando R$ 615. 4 anos pagando R$ 615. É muito pouco, você achou que ia andar com seda desse porte pagando mais? Não vai, vai pagar R$ 615, isso aqui está ótimo. E o seminovo vai avaliar bem? Vã, traga para cá, a gente avalia na hora. Ó, essa é a garantia, esse carro tem garantia de quantos anos? Um ano sem limite de quilometragem, 10 anos fabricado no Brasil, a fábrica está completando 10 anos no Brasil. É, essa eu já estava sabendo. E você vai encontrar aqui na Jerônimo Dursky. Número 925, telefone 3240 8100, Leparque. Leparque esperando por você, corre para cá.